Um balanço parcial das adesões ao Simples Nacional aponta a inclusão de 143 novas categorias no programa vem surtindo aí efeitos positivos. De acordo com dados da Receita Federal, a alta é superior a 150% se comparada com o mesmo período do ano passado. Após a inclusão das novas empresas, ampliou o desempenho da arrecadação do Simples, sendo superior à arrecadação da Receita Federal nos três primeiros meses deste ano. Diferença para os cofres públicos e diferença também para as profissões regulamentadas que passaram a aderir ao Simples. Para as categorias, as vantagens significam menos pagamentos com tributos. Antes o que a gente tinha é que essas empresas por terem um custo de folha, por ter um número grande de funcionários, o governo não queria deixar eles entrar no Simples Nacional. Então a mudança trouxe esse benefício. Então seja um prestador de serviço, um representante comercial, um advogado, um arquiteto, que tenha um número maior de funcionários, ele já passa a ter o benefício se ele entrar no Simples Nacional. Para aderir ao Simples, as empresas não podem ter um faturamento anual superior a 3 milhões e 600 mil reais. Mas a gente tem que lembrar que o Simples Nacional também diminui os encargos sobre a folha. Então necessariamente, nem todas as empresas dessas novas que podem aderir vão ter ganhos na folha de pagamento. Ela precisa analisar o custo de folha, o custo de funcionário para ver se vai compensar ou não. Dentre as atividades autorizadas a aderir ao modelo em 2015, os advogados encabeçam o maior número de pedidos deferidos de inclusão em todo o país, com mais de 20 mil solicitações. Corretores de seguros estão logo atrás, seguidos por odontólogos, fisioterapeutas, corretores de imóveis. Para a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, a medida pode até ampliar o número de novas sociedades advocatícias. Aproximadamente 570 sociedades de advogados até o final do ano de 2014. E esse ano já tivemos, nós estamos com muitos pedidos de novas sociedades de advogados. e nós estimamos mais ou menos, no mínimo, um aumento de 30%. Antes, os advogados amargavam com 17% de impostos e com o Simples Nacional, apenas 4,5%. Uma grande conquista. É um benefício muito grande.